Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamiris, que está chegando e sempre com novidades. O programa da Tamiris, nós procuramos trazer muitas informações para vocês sempre, tanto para as mulheres, quanto para os homens, para a família toda. E hoje estou na Clínica Sense, com a doutora Rúbia Yamazita. Eu estava com muita vontade de bater um papo com ela pela formação dela. A doutora Rúbia Yamazita é uma expertise em modulação hormonal, que vai ser o nosso assunto hoje, vamos falar sobre hormônios, e também metabólica e intestinal, emagrecimento inteligente e estética com resultados. Então, meu bate-papo é com a doutora Rúbia no dia de hoje. Eu vou para o comercial e volto já já, num bate-papo gostoso e descontraído. Oi gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a Minha Casa, a Minha Casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta. opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com a doutora Rúbia a respeito de hormônios, porque, principalmente nós mulheres, principalmente as mulheres, sempre estão em busca de algo diferente para a sua saúde, para que você tenha mais qualidade de vida. Nós queremos ter qualidade de vida. Então, se está tudo organizadinho, os hormônios em dia, nós temos uma vida bem tranquila e saudável. E a tecnologia avançou em muitas áreas, em muitas áreas. Será que na área dos hormônios, a tecnologia avançou também? Vamos saber? Tudo bem contigo, doutora Rúbia? Tudo bem, Tamiris. Obrigada pelo convite. É um prazer estar com você. Tratamentos hormonais. O que que há de novo? Então, vamos falar primeiro de hormônios, depois falar o que há de novo. Então, tá bom. Então, hormônios em equilíbrio é o paraíso, né? E hormônios em desequilíbrio é o inferno. Olha só que boa essa. Por exemplo, hormônios em desequilíbrio é o quê? Um quadro típico de hormônios em desequilíbrio. É tipo TPM, que hoje a gente denomina como peridomíncia estrogênica. Então, é aquele desequilíbrio que causa um inchaço no corpo, dor nas mamas, irritabilidade, labilidade emocional, um choro sem causa, agressividade, né? Às vezes as pessoas brigam, gritam sem querer, mas é por déficit da progesterona no organismo. Então, quando a gente vem a equilibrar a progesterona, então a pessoa passa, assim, pelas fases do ciclo hormonal sem ter aqueles desconfortos. De inchaço, dor mamária, passa calma e tranquila, o sono bom, sem crises de enxaqueca, o fluxo menstrual geralmente vem mais moderado e sem cólica também. Ai, que bom, gente. Olha só que dicas importantes, porque às vezes a gente não faz ideia do que está acontecendo. Chorar sem causa? Isso acontece. Muitos sintomas psiquiátricos, como ansiedade, depressão, transtorno bipolar, tem uma grande influência de desequilíbrios hormonais. Eu imagino que sim, porque tem muitas pessoas, muitas mulheres, que não fazem reposição hormonal também, porque eu acho que não precisa. Ah, eu não senti calor, eu não tive fogachos, essas coisas todas. Então, eu não preciso fazer reposição hormonal. Precisa, doutora? O segundo quadro que mais aflige as mulheres, o primeiro é a predominância estrogênica, que a gente acabou de falar sobre e que ocorre por volta dos 35 aos 50. Aí, por volta dos 50, a gente tem a menopausa, né? Que é quando os ovários param de funcionar e, portanto, a gente para de produzir hormônios. Se devemos ou não tratar a menopausa. Sim, porque a menopausa é um fenômeno fisiológico, natural, mas as consequências, o que vem depois da menopausa, é tudo doenças. São as oses, artrose, osteoporose, as degenerações. É como se a natureza protegesse o organismo da mulher, enquanto a gente pode reproduzir. Então, a falta de estrogênio no cérebro causa as famosas ondas de calor. Desregula o centro termorregulador que está no cérebro. Aí, ocorre também uma baixa na produção de serotonina. Então, é muito comum os quadros e os sintomas de ansiedade, insônia, depressão, falta de energia, fadiga. E, às vezes, acompanhados de enxaqueca também. Então, esses são os sintomas a nível de sistema nervoso central. Aí, temos os sintomas na área reprodutiva. Então, que vamos perder a lubrificação, a vagina vai ficar seca e dolorida no ato sexual. Às vezes, dói e, às vezes, em casos extremos, chega a sangrar. E nós devemos fazer a reposição hormonal por quê? Não só para o alívio desses sintomas imediatos, mas, principalmente, as doenças que ocorrem a longo prazo. Como, por exemplo, as doenças cardiovasculares e a osteoporose. Então, como hoje a expectativa média de vida do brasileiro é 77 anos e vai se estender progressivamente. Então, nós vamos ter um terço das nossas vidas depois da menopausa. E é muito importante nós mantermos ossos, músculos fortes e um equilíbrio, né? Da parte de sistema nervoso central, poder dormir, um sono normal, regular, né? Que nas climatéricas é muito frequentemente perturbado. Verdade. Agora, vamos voltar um pouquinho. Com que idade, mais ou menos, a mulher já deve começar a cuidar do hormônio, né? Cuidar dessa parte hormonal. A partir dos 40, de uma forma geral. A partir dos 40, já começar a cuidar. Isso envolve alimentação saudável, a prática de atividade física, o sono, né? Dormir na hora certa. Na hora certa, entre 22 e 30, no máximo 23. Para a gente deixar que o ciclo dos hormônios que ocorrem durante a noite. Então, o primeiro deles é a secreção de GH, de hormônio do crescimento, que ocorre por volta de meia-noite no sono profundo. E depois, às 3 da manhã, a gente tem a secreção de grelina, que é o hormônio da fome. Então, quem não dorme, tende a... Comer. Sim. Comer e ganhar pelo. A saltar a geladeira de madrugada, que nós falamos. Sim. E depois, na madrugada, a gente tem os picos na secreção de cortisol e testosterona. Então, quando a gente dorme num sono regular, obedecendo o ritmo circadiano, é muito mais provável termos equilíbrio hormonal, qualidade de vida. Verdade. Agora, a respeito até de reposição hormonal, vamos imaginar que uma pessoa com 55, 60 anos, ela resolva começar a fazer. Ela não tomou nenhuma providência antes. Dá tempo dela fazer tudo isso ainda? Sim, sempre há tempo. Aí, quando se inicia numa fase mais tardia, nós usamos dosagens hormonais menores do que quando usaríamos a partir da época que você está parando de menstruar. Em relação às novidades, tem alguns anos ou décadas se usado o hormônio bioidêntico, que ele tem a estrutura molecular igual à do que o nosso corpo produz. Então, usamos os hormônios bioidênticos, a grande maioria das vezes na forma de gel transdérmico e temos a opção também dos implantes hormonais. Podemos usar também os injetáveis, mas é menos frequente por conta de que os injetáveis eles dão um pico de hormônio muito alto e uma queda também brusca, que não é bom. Então, é bom que ele se mantenha. Eles estejam numa média. Então, nós podemos usar os hormônios transdérmicos. Quase nunca se usa via oral para poupar o fígado, a passagem hepática. Então, usamos os transdérmicos. Eles têm uma ação excelente. A pele tem uma capacidade de absorção e podemos usar, além dos hormônios, vitaminas. Eles são absorvíveis, duram em torno de seis meses. E qual a vantagem dos implantes hormonais? Nós usamos doses pequenas e que vão agir num nível constante e regular e nós não vamos ter os efeitos colaterais que advêm dos picos de níveis hormonais. Os exames sempre são necessários para aquela reposição hormonal tardia que nós falamos? Os exames são necessários em qualquer situação. Mais jovem, mais jovem. Seja com 20, 30, 40, 50, 60 anos. Porque eles vão confirmar o perfil hormonal, o quadro diagnóstico pelo qual a pessoa está passando. Então, fazemos os exames de sangue, é importante vocês sabermos sobre diabetes, colesterol, tireoide e os hormônios sexuais. Além disso, é necessário também mamografia ou ultrassom de mamas. E eu peço de abdômen total e transvaginal. Eu peço de abdômen total porque, como eu atuo na área integrativa, eu gosto de saber como é que está a fígado, rins, além de útero e ovário. E daí começa a fazer? Sim. Normalmente, nós temos que adaptar vitaminas também para que o nosso corpo funcione melhor. Às vezes, se a gente dá só hormônios sem desinflamar o organismo, os receptores hormonais ficam bloqueados, os hormônios não agem. Então, é um processo de adaptação. Nós fazemos um detox hepático, eliminamos metais pesados da circulação, porque os metais pesados não têm nenhuma função no nosso corpo. Mas, a gente se contamina muito com alumínio, por exemplo, por cozinhar na panela de alumínio. Às vezes, por desodorante que contém alumínio. É verdade. Maquiagem que contém alumínio pelo papel alumínio que a gente utiliza na cozinha. Então, alumínio, chumbo, mercúrio e cádmium. Vai acumulando, acumulando. Sim. Vão acumulando e depositando no sistema nervoso central. E aí, os metais pesados, eles ocupam o local dos minerais. Então, os receptores de cálcio, magnésio e zinco, que são importantes para a função do nosso organismo, ficam ocupados pelos metais pesados. Então, nós temos a sensação de fadiga crônica, baixa energia, comprometimento mental, da memória, raciocínio lento. Então, é um processo no qual a gente vai suplementar vitaminas e minerais deficientes e vamos fazer um detox hepático, intestinal e de metais pesados também. E aí, a gente introduz os hormônios e os hormônios têm uma ação excelente. É normal, a gente não deve usar as grandes dosagens, né? E a dosagem é individual. Cada um tem uma. Cada um tem uma. Porque cada pessoa tem uma demanda. A minha necessidade com 60, 70 quilos é diferente da necessidade de uma mulher que pesa 90 quilos. Ou de um homem de 100 quilos. O estilo de vida também influencia bastante nas dosagens hormonais. Então, quando a gente está em estresse, o consumo dos hormônios é mais rápido. Então, digamos que a duração dos implantes pode ser um pouquinho menor. A pessoa possa ter sintomas de onda de calor, mesmo quando em uso regular do gel. E, então, avaliamos todo o contexto de vida da pessoa para adaptar as doses e os hormônios necessários, né? Geralmente, a gente usa o estradiol, a progesterona e a testosterona. E cada um deles tem uma função no organismo. Você comentou ali que o homem também tem que fazer reposição hormonal, né, doutora? Sim, o homem tem que fazer reposição hormonal. Não é só a mulher. Na mulher, a gente tem um quadro mais súbito, né? Então, por volta de, no intervalo de 2 a 4 anos, a menstruação começa a falhar e aí ela vai parar. E os sintomas vão adver por volta desse período que se chama perimenopausa. E nos homens, a andropausa, ela é mais lenta. A queda dos hormônios é gradual e aí a gente não tem um referencial, como, por exemplo, nas mulheres a gente tem a menstruação. Neles, os sintomas são mais vagos, mas podem ser também onda de calor, baixa libido, queda de energia, ganho de gordura visceral, perda de massa muscular. Então, a deficiência de testosterona causa isso. E a testosterona é muito interessante porque ela atua nos músculos do nosso corpo. Todos os músculos esqueléticos e também no músculo cardíaco. Então, a suplementação da testosterona em homens dá mais agilidade. O homem fica com mais energia. Aquele velhinho que andava devagar, olhando pra baixo, ele vai ter o passo mais acelerado. A coluna, naturalmente, porque dá mais sensação de energia, né? Porque vai ter uma maior contratilidade cardíaca, então vai bombar mais sangue pro organismo. A segunda função da testosterona, então, além da função sobre os músculos no organismo, é no cérebro. Então, a testosterona é muito importante pra cognição, pro raciocínio e memória. Então, é muito importante nesses dois aspectos. Regula o humor também, ajuda a emagrecer, ajuda a manter massa magra e diminuir a massa gorda. Principalmente a gordura visceral, que tá dentro da nossa barriguinha. Não a que a gente palpa aqui, a que tá lá dentro. Que é a que ajuda a inflamar o nosso organismo três vezes mais do que as gordurinhas externas. Agora, vamos imaginar assim. A mulher vem fazer o tratamento com você. O homem pode vir junto e já fazer esse tratamento com você. Ou ele tem que procurar o seu médico urologista? Eu amo tratar a Arcaçais. Isso é muito importante, sabia? Os dois juntos sempre. Sim. Um conhecendo o outro um pouco mais. Sim, os dois vivem no mesmo ambiente, vão fazer a mesma alimentação, vão dormir mais ou menos na mesma hora. E traz muita qualidade de vida. E os dois vão estar acompanhando no mesmo ritmo, né? De energia, disposição, bem-estar, libido, humor. Então, quando a gente acompanha o casal, é espetacular. Porque estão fazendo a mesma alimentação anti-inflamatória. É um cuidando do outro. Sim, um cuidando do outro. Então, 10 e 10 se torna 40. O resultado é muito melhor. Adiciona mais qualidade de vida em termos gerais, né? E entre o casal há uma conexão maior. Sim, sim, concordo. Em termos de comunicação e tudo mais. Sentimentos. Mas sabe o que acontece? Às vezes que a gente ouve falar, não, é só as mulheres que têm seus problemas. É a mulher que entra na menopausa. O homem não tem esses problemas nenhum. O homem nasceu forte, vai morrer forte. Nunca vai ter problemas nenhum. Mas tem seus problemas também. Tem. E são, muitas vezes, são curáveis. Não é nem que são tratáveis, são curáveis. Então, óbvio, a prevenção é o melhor remédio. Sempre. Então, para cada um dólar investido em prevenção, se economiza 10 dólares em tratamento. E, então, a prevenção é fundamental. E a prevenção é isso, né? Então, alimentação, exercício físico, sono, gerenciamento do estresse, né? Que a gente pode fazer através de técnicas meditativas, exercícios respiratórios lentos e profundos. Podemos usar também os florais e também os adaptógenos, que são fitoterápicos, que são substâncias extraídas de plantas, que fazem o nosso corpo ter uma resposta menor ao cortisol. É muito interessante. Doutora, florais, enquanto dorme à noite, é legal? Os florais podem auxiliar no sono. Nós podemos usar aromaterapia, que também auxilia a indução do sono e também auxilia a manter um sono de melhor qualidade. O interessante, sempre que a gente fala de sono, de cama, travesseiro, se fala de lavanda, né? Lavanda é lavare, né? O significado de lavanda. Então, relaxa, né? E assim, pra nós termos disposição durante o dia, nós temos que fortalecer o nosso relaxamento à noite também, porque durante o sono ocorrem coisas fantásticas no nosso organismo. Verdade. Em termos de renovação, reparação celular, desintoxicação cerebral, consolidação da memória. Então, o sono não é um tempo perdido na vida. É um tempo a mais que a gente ganha de vida e de qualidade de vida. Nós estamos aqui tomando chá. E eu sempre falo que os orientais, eles têm por costume, né? É o chás, que eu acho isso magnífico. Eu sou muito do chás, eu sou muito do natural, né? Tem aquele chazinho que dá pra tomar antes de dormir? Muita gente fala assim, não, eu não vou tomar chá não, daí eu tenho que levantar pra ir ao banheiro. Então, não toma. Mas que chá que você recomenda em horário? Tem muitos chás que auxiliam no sono, sim. Camomis, camomila, melissa e valeriana. E tem uma outra erva também, molungu, que é muito bom pra ansiedade e insônia. Mas a gente faz uma xícara pequena, que é pra evitar tomar muito líquido perto da hora de dormir, pra não atrapalhar o sono, que não é necessário urinar. Durante a noite. E aí você pode colocar numa xícara, três saquinhos. Então, de camomila, valeriana e... Ah, a gente pode misturar. Podemos misturar. Então, o chá pode ser, sim, em torno de meia hora, uma hora antes do horário que você vai deitar. E é incrível que, à noite, as bebidas mornas, elas são mais indicadas. Se a gente toma gelado ou se toma muito quente, são estimulantes. Assim como um banho gelado, um banho frio ou um banho muito quente à noite, eles são estimulantes. Então, é bom ser tudo morno entre 18 a 24 graus. Então, se o nosso corpo tá quente, ou o ambiente externo tá quente, ou muito frio, também vai atrapalhar o sono. Então, é bom ser tudo meio. Meia luz, meio quente, pra gente poder relaxar. Doutora, quero te agradecer carinhosamente por esse momento. Eu amei, amei te conhecer. O prazer é meu. É uma forma que eu tenho de conhecer um pouco, né, dos doutores da cidade de Foz do Iguaçu e de toda a região. Porque a gente faz matéria em outras cidades. Mas conhecer as clínicas, os doutores, pra que eu possa começar a me sentir em casa também. Falar assim, ah, eu sei onde que é. Então, se você já passa o interesse, você já pode falar um pouco do profissional. É num bate-papo que a gente aprende a conhecer também. E lembrando vocês, lembre vocês, que tudo que acontece no programa da Tamires está lá no YouTube. Entre lá, curte o nosso trabalho, dê um joinha. Já temos aí milhares de vídeos por lá. E eu trabalho, Foz TV, Rede TV. Então, no digital também, nós fazemos um trabalho muito bacana. Então, estamos aí, né, na mídia. Se você precisar da gente também, é só ligar. Olha o telefone de contato aí no rodapé do vídeo. Doutora, agora você fala de você. Da clínica, contatos, né, para que os casais venham até aqui e comecem o seu tratamento juntinhos. Olha, é uma benção. Eu estou na Avenida Paraná, 974, segundo andar, em Foz do Iguaçu, centro. O contato é 459-9107-7279. Mais algum recado, doutora? Sim, gostaria de te contar que nós estamos lançando um grupo de saúde sexual da mulher. E como é que isso surgiu? A ideia do grupo é minha e surgiu a partir da demanda, assim, 70% das pacientes reclamam de baixa libido. E aí eu resolvi fazer o grupo para a gente informar e tratar, né? E a baixa libido é muitas vezes, 70% das vezes também, causada por estresse. E outras causas estão relacionadas ao uso de medicamentos, mesmo anticoncepcionais, ansiolíticos, antidepressivos, também atrapalham o desejo sexual. E temos também pacientes com problemas emocionais, né? Abuso, vítimas de abuso, que é um número bem significativo, mas que muitas vezes não se comentam, né? É difícil para a pessoa que foi acusada falar que foi, até porque é muito dolorido. Então, nós vamos abordar os aspectos, então, de informação sobre sexualidade feminina, as diferenças na sexualidade feminina e masculina. A sexualidade feminina, ela é bastante complexa, né? E que interfere muito a parte hormonal, a parte física, então, desde tratar as causas que podem gerar dor e desconforto durante as relações. Mas, também vamos trabalhar conhecimento sobre anatomia, vamos trabalhar autoestima da mulher. Então, por exemplo, assim, tem mulher que não se solta, assim, na cama, em frente ao marido, porque tem celulite. Então, ninguém está ligando para a celulite dela, né? Mas, para ela, aquilo interfere muito. Incomoda muito. Incomoda muito na forma de ela se expressar e se comunicar com o parceiro. Então, a gente vai trabalhar bastante coisas, inclusive, o autoconhecimento e autoestima. E vai ser um grupo, né? Então, as pessoas vão falar e interagir. Online? Entre elas. Vamos fazer presencial. Aqui na clínica, às terças-feiras, às 18h30, vai durar de 10 a 15 sessões. Uhum. E valor? O valor vai ser R$50,00 por sessão. Que bacana, gente. Está bem acessível. E nós vamos oferecer um materialzinho de apoio. Depois, nós vamos abrir um segundo grupo para as mulheres que não trabalham e que podem vir em horário comercial. Ah, que bom! Esse primeiro grupo, o horário, foi definido, assim, mais por conta da maior demanda de profissionais que estão ocupadas no horário comercial. Mas o segundo grupo vai ser, provavelmente, durante a tarde. E o terceiro grupo vai ser dirigido para homens. Uhum. Os homens não vão ficar de fora. Não vão ficar de fora. Os homens, provavelmente, seja mais breve. E, provavelmente, vai ser, assim, para tirar dúvida que eles têm sobre a performance deles, sobre a característica anatômica deles, né? A questão, também, de ejaculação precoce, que é alguma coisa que aflige bastante os homens. E disfunção erétil nem se fala, né? Mas, assim, muitas vezes, a disfunção erétil, ela está ligada a questões físicas, né? E hormonais. E o estresse. E a ansiedade. Ansiedade, é. Gente, olha, que bacana. Então, entre em contato com o número da clínica, que a doutora Rúbia já passou. Doutora Rúbia, ginecologista. Então, anote tudo e passe para a esposa. Se a esposa viu, passa para o esposo. E vamos fazer tudo isso juntos, que é de grande valia. Eu vou ficando por aqui com a doutora Rúbia, no dia de hoje. Um programa muito bacana. Um bate-papo gostoso, descontraído, mas muito sério. Que eu espero que você, né, comunique o seu esposo. E, por que não, vir fazer um tratamento juntos, tá? Procure. Dá uma ligadinha. O que a clínica tem para oferecer. Tem muitas coisas boas por aqui. Que Deus abençoe grandemente. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Beijos e abraços para vocês.